Sejam muito bem-vindos ao Propositalmente. Eu sou o Glauber e esse é o Propositalmente News, onde a família mais pop e retrô do YouTube se reúne para se atualizar sobre os artistas do passado que continuam fazendo toda a diferença em nossas vidas nos dias de hoje. Se você ainda não faz parte da família mais própria do YouTube, aproveita essa oportunidade e se inscreve. Aperte o sininho para receber sempre as notificações deste canaleto, curte esse vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo ou amiga que não para nunca de sonhar. Cuidado com o coração. E por falar em sonhos realizados, terminamos o nosso último encontro sobre RBD, guardando as nossas gravatas no armário. E hoje eu estou aqui para saber se você já tirou a sua de lá. Vários artistas estão recebendo esse mimo para comemorarem o reencontro do RBD na Sui Rebelde Tour. E esse reencontro possui uma integrante a mais, já que Dulce Maria e Alfonso Herrera não participaram da última reunião do grupo em 2020. E pelo visto, para Alfonso Herrera o RBD está muito longe de ser uma prioridade, já que novamente não estará presente nessa nova reunião do grupo. E Dulce Maria, que tanto torcia por essa reunião, não ficou sem a sua resposta do universo, que reverberou e possibilitou toda uma turma mundial com ingressos esgotados em vários países. E por falar em ingressos esgotados, para quem conseguiu seu feliz cumpleaños, já que às 10 horas do dia 27 de janeiro, as vendas foram abertas e duraram pouquíssimos minutos. E aqui no Rio de Janeiro, quem teve a coragem de ir fazer a compra presencial, voltou aos tempos da escola, com direito à porradaria e tudo mais, para poderem garantir o direito de estarem perto a Mia Colucci e a Roberta Pardo mais uma vez. Teve intervenção policial e a briga foi parar na calçada. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas está na mão de Deus, graças a Deus. Alguns países que já tiveram seus ingressos esgotados, estão recebendo novas datas, que também já estão se esgotando. Quem sabe a gente não tenha a mesma sorte? Afinal, se o universo reverberou e ajudou o Dulce Maria a ver o RBD se reunir mais uma vez, porque não pode reverberar para reunir a gente ao RBD. E se você quer lembrar a discografia do grupo para se preparar para os shows que acontecem em novembro, tem um card aqui em cima para você ir lá e revisitar todo esse legado no Drops Propositalmente RBD. E hoje nós vamos revisitar a discografia de Nostros Amores e matar a saudade de um monte de música que a gente ama. Cadê aquele quesinha? E aí, você conseguiu comprar o seu ingresso para um novo show do RBD? Está animado? Diz para mim aqui nos comentários aonde você vai assistir o show e como foi o seu processo de compra que eu vou adorar saber. Fofoqueira! Antes de ir, não deixa de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Aperte o sininho para sempre receber as notificações de todos os conteúdos que chegarem por aqui. Venha fazer parte da família mais própria do YouTube. E não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que te ilumina ao despertar. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Trabalhei no varejo por anos como vendedor. Só que isso me trazia sempre depressão. Eu sempre chegava a um ponto do trabalho que eu tinha muita depressão. Mamãe, estou no reality. Eu sou o Glauber. Tenho qu... 21 anos. Tenho 21 anos. Mentira. Que preenche esse vazio todo que... Quando eu consegui uma coisa muito pequenininha, para mim foi... Foi o ápice. Que te vai estranhar... E se te dizem que sigo mais... Te lo juro, se me vai passar... E se tu pensas que não sou feliz... Que me vou sobreviver... Ai que escarpes em la herida... E te durmes de mi vida... Pronto ves em mis cenizas... Me verás voltar... Propositalmente... Propositalmente... Propositalmente...